A marina começou a dar problemas logo à nascença. A solução técnica encontrada não levou em conta as características da Foz do Tejo e em 1999 o assoreamento da marina do Parque das Nações já era galopante. Logo após o fecho da Expo 98 já se começou a notar os problemas dos pontões flutuantes, não havia controle do assoreamento e a marina começou a ficar fortemente assoreada. Galopante foi também o aumento da fatura paga pelos contribuintes. Primeiro foram as obras anteriores à concessão, depois uma tempestade obrigou a reparações e a uma indemnização à concessionária que entretanto foi à falência. Para dinamizar o espaço o Estado teve de comprar o capital que estava disperso pelos credores a que se fez juntar o dinheiro gasto na recuperação que agora termina. No final a fatura da marina que devia ser praticamente gratuita já ultrapassa os 37 milhões de euros. A solução que foi encontrada aqui foi, se efetivamente o assoreamento acontecia pelo facto de entrar água, vamos tentar fazer com que essa água entre apenas em metade do tempo. Portanto as comportas foram introduzidas para que a marina esteja aberta durante o dia, entre as 8h30 da manhã e as 8h30 da noite e durante a noite vai estar fechada. Fora das contas ficam as rendas pagas pela Parque Expo a quem teve de retirar o barco da marina do Parque das Nações e alugar espaço no outro lado. Por contabilizar estão também os prejuízos para o comércio da zona e a desvalorização imobiliária. É a esperança que a marina vá movimentar isto, dar outro ambiente e isto tem que estar muito parado, muito morto. Vamos lá ver agora como é que as coisas vão correr. Esperemos que isto vá movimentar. Entre os erros técnicos da concessionária e os erros de análise da Parque Expo, as responsabilidades ficam por assumir. Lamentavelmente em Portugal fazem sobras no rio sem se ajudar a fundo aquilo que efetivamente são os mecanismos que estão associados à hidrografia do rio. Desta vez os estudos foram feitos, a marina está prestes a reabrir ao público.